Deus vem derramar sua vida em mim, enquanto espero a sua volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Legenda por Sônia Ruberti Deus vem derramar sua glória em mim, enquanto espero a sua volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Deus vem derramar sua glória em mim, transforma tudo a minha volta. Vem derramar, sofrimento é um dia Eu quero ser amor Vem derramar, sofrimento é um dia Eu quero amor Vem derramar, sofrimento é um dia Eu quero ser amor Vem derramar, sofrimento é um dia Deus, vem derramar, sofrimento é um dia Sua vida em mim, enquanto espero a sua volta Deus, vem derramar, sofrimento é um dia Deus 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 Obrigado.